E o J.J. Abrams, hein? Que final trágico, que final melancólico, que fase! Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você chegou aqui por qualquer recomendação externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações, assim que o novo vídeo é postado aqui nesse canal. Ativa o sininho e não perca nenhum conteúdo aqui. Bora falar de... qual o tema hoje mesmo? Ah, o J.J. Abrams. J.J. Abrams, um contrato milionário de 500, 750 milhões de dólares pra produzir na sua produtora, a Bad Robot, conteúdo DC. Filmes, séries e animações foram anunciados nessa época. A gente ia ter, você deve lembrar, uma animação clássica do Batman, que acabou no rolando, já foi cancelada. A gente ia ter um spin-off do Iluminado do Stephen King. Um spin-off que ia se passar no hotel também foi cancelado. Mas esses eram os projetos menores. Existiam dois projetos que eram o carro-chefe na gestão da DC, da Bad Robot. Dois conteúdos chamaram a atenção no princípio do trabalho do J.J. Abrams. Um Superman, que seria o Superman alternativo, que teria o roteiro do Tana Hitchcoats, que estaria produzido, ou com uma certa possibilidade, do Michael B. Jordan interpretar o Superman. Já era um projeto polêmico. Era um projeto polêmico no meio dessa... dessa loucura que é uma volta do Henry Cavill, ou não, dessa capa no armário. Então a ideia do J.J. Abrams era fazer um Superman alternativo pra fugir dessa briga, mas a gente já sabe como é que acontece, né? Segundo, Liga da Justiça Sombria. J.J. Abrams faria lá com a sua Bad Robot, faria uma versão dos personagens místicos, dos personagens arcanos, dos personagens sombrios da DC. Teria um reboot do Constantine, teria um novo Constantine, Hellblazer. Teria Zatanna, filme que chegou a ser anunciado oficialmente. Teria Madame Shanadu, também um filme que chegou a ser oficializado. E teria um reboot do Monstro do Pântano, que tinha acabado de ser cancelado em uma série na extinta DC Universe. Então, galera do DC Universe, Titãs, Patrulha do Destino, foi tudo pra HBO Max. E o Monstro do Pântano ficou pra trás. Foi cancelado na primeira temporada. Porque eles olharam e falaram assim, não é isso que eu quero. O J.J. Abrams vai pegar agora a Liga da Justiça Sombria, ele sabe o que vai fazer com o Monstro do Pântano. Dá o Monstro do Pântano pra ele, que ele sabe o que vai fazer e cancela isso aqui. Pareceu uma boa ideia na época. O J.J. Abrams pegou a Liga da Justiça Sombria e simplesmente sentou em cima. Nada fez. Nada fez. Chegaram a confirmar esses filmes e a história não andou. Dois anos e nada da Liga da Justiça Sombria aparecia. Agora, nesse momento, já se dá por cancelados todos esses projetos. Parece que eles vão romper com a Bad Robot. A Bad Robot vai devolver esses projetos e nada vai acontecer. Pra dizer que nada vai acontecer é um exagero, você pode considerar que a única coisa que a Bad Robot conseguiu fazer na DC, até o momento, foi parceira num segundo filme do Constantine. só que ao invés de um remake que vai ia migrar pra uma pra uma grande Liga da Justiça Sombria, vai fazer a continuação do filme do Ken Reeves de 15 anos atrás. Que nem foi um sucesso na época. Você vê que fim, que fase, né? Que fase, Bad Robot, que fase? Tinha um projeto de vários filmes solo, pelo menos quatro, que iriam se desenvolver num filme futuro de reunião dessa Liga da Justiça Sombria. Na época do J.J. Abrams vai fazer a Liga da Justiça Sombria, vai trazer a Liga da Justiça Sombria, naquela época eu já falava isso aqui no canal. Ok, Liga da Justiça Sombria é muito legal, mas e a Liga da Justiça normal? Pra ter uma Liga da Justiça Sombria, você tem que ter uma Liga da Justiça Liga da Justiça, né? Parece que não é o caso, porque cadê a Liga da Justiça? Cadê a continuação do Zinareverso? Ou cadê uma Liga da Justiça nova nesse novo ambiente aí da DC, do Volta Armada? Não tinha. Eu já desconfiava dessa história. E agora que a Warner Discovery tomou conta, olhou os projetos, botou tudo em cima da mesa, falou, olha, não vamos investir um bilhão de dólares em quatro filmes e mais um de um projeto que a gente não tem certeza se vai dar certo, de personagens absolutamente desconhecidos do público geral, uma vez que nós temos Superman, Mulher Maravilha e Batman. qual é a lógica de botar um investimento desse tamanho em personagens absolutamente desconhecidos, em filmes de baixo orçamento, porque quem ama, né? Filmes que vão acabar no streaming, de repente. como isso ia reverter em lucro para a empresa, para o estúdio. Então, ó, corta. Corta, não tem mais. E mais filmes sendo cancelados, filmes que já tinham certeza sendo absolutamente cancelados pela própria falta de de fé, de possibilidade de ter algum retorno financeiro. Você vê que a situação da Warner Media estava catastrófica, estava jogando dinheiro para o alto. Ah, toma aí, homem-hora, toma aí, super gêmeos. Quem batia lá levava o projeto. E agora parece que a torneira secou, fechada a torneira. Então, vamos parar tudo, projeto de 10 anos, verticalizar e depois a gente vê o que faz com a Liga da Justiça Sombria. Não vamos investir em Liga da Justiça Sombria nesse momento de reestruturação. E aí acaba a melancólica história da Brad Robert do JJ Abrams com o conteúdo do DC e dessa esperança que os fãs da Liga da Justiça Sombria tinham de ver esses personagens e do completo desperdício que foi a série do Monstro do Pântaro que era uma série razoável que foi cancelada porque, oba, amanhã vamos fazer diferente. Daqui pra frente tudo vai ser diferente e não foi. Não aconteceu. Mais uma anedota, mais uma história dos bastidores desse contrato mirabolante que a Brad Robert assinou com a Warner Media e que não deu em nada. os contratos com o Berlante pelo menos davam as séries malucas lá na CW já era alguma coisa. Agora, Brad Robert uma completa catástrofe. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop e depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau. Tchau.